Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você também, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de criptografia e afins. Agora nós vamos falar sobre tamanho. Vamos falar sobre o tamanho das chaves, o tamanho do hash, como é importante o tamanho em bits desse tipo de informação. Vamos lá, vamos brincar com isso aqui. Vamos sair para cá. Criptografia e afins, vídeo 3. Vamos falar sobre o tamanho das chaves e dos hashes. Vamos falar sobre alguns detalhes sobre a segurança, sobre hashes e sobre chaves criptográficas. Então vamos lá. Começando aqui com o tamanho, deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Como é que eu abro uma chave ou um cadeado, uma mala ou um cadeado que tem 3 engrenagens de 0 a 9? Como é que eu faço isso? A resposta, tentativa e erro. É o que a gente chama de força bruta. Já vimos isso. Então eu vou fazer assim, 0, 0, 0. Não abriu. 0, 0, 1. Não abriu. 0, 0, 2. Não abriu. Certo? Eu vou ficar tentando até ver se eu consigo abrir a bendita valise, a bendita maleta ou o bendito cadeado. Certo? A mesma coisa acontece com buscas por chaves e por hashes. Chaves e hashes também tem tamanho. Esse tamanho é medido em bits. Por quê? Porque são informações formadas por 0 e 1. Certo? Entenda que tamanho é documento, sim. Nesse caso, tamanho é bem documento. Você vai ver por quê? Porque quanto maior for a chave, quanto maior for o hash, mais difícil é quebrar a chave, quebrar o hash. Portanto, quanto maior o tamanho de uma chave criptográfica, mais difícil é encontrá-la. Quanto mais difícil é encontrá-la, mais difícil é fraudar o sistema. Certo? Vamos brincar com isso. Por exemplo, uma chave de dois bits. Uma chave de dois bits é uma chave que tem apenas dois espaços e cada espaço pode variar entre 0 e 1. Então, as combinações possíveis são 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Pronto. Só existem quatro combinações possíveis. Vamos imaginar uma mensagem? Uma mensagem que foi criptografada com uma chave que só tem dois bits. A mensagem é essa. Aqui está a mensagem criptografada. A chave tem dois bits. O que eu tenho que fazer? Pegar essa chave, pegar essa mensagem e testar todas as chaves possíveis nela. Então, eu vou pegar a chave 0, 0. Vou pegar aquela mensagem, aplicar na chave 0, 0 e vai ter um resultado. Não funcionou. Vamos pegar a mesma mensagem agora na chave 0, 1. Vou fazer aqui. E o resultado também não é um resultado compreensível. Vamos testar agora a chave 1, 0. Eu vou baixar aquela mensagem, fazer o cálculo com a chave 1, 0 e mais política igual a mais corrupção. Então, olha só. Essa mensagem que está aqui, ela foi convertida daquela mensagem que está lá em cima. Daquela mensagem que está roxa lá em cima. Então, eu consegui. Eu consegui testar três chaves e já achar a mensagem. Se eu testar a chave 1, 1, o resultado vai ser outro qualquer. Que pode ser inteligível ou não. Não foi. Certo? Mas eu consegui, ó. Eu consegui aqui quebrar a mensagem porque eu só tinha quatro chaves para testar. Ah, mas se o tamanho da chave for maior. Bom, vamos testar. E se o tamanho da chave for, por exemplo, de 3 bits? Eu vou ter três espaços que podem variar entre 0 e 1. As combinações são 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. E aí vai todas as outras combinações possíveis. São oito combinações possíveis. Imagina, para eu descobrir uma mensagem que foi embaralhada com uma chave de 3 bits, eu só preciso achar, eu só preciso testar oito vezes. Testo oito combinações e consigo achar. Uma delas vai dar certo. E se a chave tiver 4 bits? A chave tiver 4 bits, eu tenho 16 combinações possíveis. Aí estão todas as combinações de 4 bits. E se a chave tiver 5 bits? E se o meu algoritmo usar uma chave de 5 bits, eu vou ter 32 combinações de bits aqui, ó. 32 combinações de chaves. Uma delas é a chave certa. Lembre-se disso. Força bruta. Força bruta é a forma mais objetiva, mais rápida, mais fácil de você descobrir uma chave. Você vai testar todas as combinações até achar a chave certa. Digamos que a chave certa seja essa. Certo? No máximo, eu vou ter 32 combinações para testar. 32, eu vou fazer 32 testes, 32 tentativas. No máximo, até achar a chave certa. Ok? Então vamos lá, vamos brincar. Você está percebendo que cada vez, cada vez que a chave aumenta 1 bit, cada vez que a chave aumenta 1 bit, o número de combinações duplica. Não é? O número de combinações duplica. Vamos brincar? É assim, ó. O cálculo é simples. Quando você tem uma chave que tem tamanho de K bits, o número de chaves possíveis, o número de combinações possíveis é 2 elevado a K. Então, numa chave de 10 bits, o número de combinações possíveis é 2 elevado a 10. Significa 1024 possibilidades para testar. 1024, um computador leva menos de, sei lá, 1 segundo, 2 segundos para testar. Se a chave tem 11 bits, eu estou falando de 2 elevado a 11 possibilidades, 2048 possibilidades de chave para testar. É o dobro da anterior, né? Se eu estou falando de uma chave de 12 bits, eu estou falando em 2 elevado a 12 chaves possíveis. Eu estou falando de 4096 possibilidades. O que acontece, meus amigos, é que nenhum sistema de informática hoje usa chaves tão pequenas. Isso aqui, isso aqui, nos computadores realmente potentes, leva menos de 2 segundos para testar. Depende também do tamanho da mensagem. Se a mensagem for muito grande, talvez leve um pouco mais para testar, mas levaria menos de 2 segundos para testar todas as possibilidades de chaves. Não é seguro, certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje, os nossos sistemas de informática podem usar chaves de 32, ainda é uma chave pequena, 2 elevado a 32 possibilidades, o que daria 4 bilhões de chaves possíveis. Imagina uma chave de 64 bits, 2 elevado a 64 possibilidades, isso daria 18 heptilhões de possibilidades de chaves. Isso aqui ainda é inseguro, porque um computador hoje levaria para fazer esse cálculo aqui, para descobrir todas as possibilidades de testar, menos de 1 minuto. menos de 1 minuto para testar todas as 18 heptilhões de possibilidades, portanto, uma chave de 64 bits já não é uma chave segura, certo? Agora, nós vamos ter o quê? Trabalhamos, por exemplo, os sistemas criptográficos hoje, especialmente os sistemas criptográficos usados em, por exemplo, criptomoedas, moedas digitais, Bitcoin e outros sistemas, usam chaves de 256 bits. 256 bits de chave, ou seja, 256 zeros e uns, para eu descobrir uma chave dentre 2 elevado a 256 possibilidades. Você sabe o que significa 2 elevado a 256 possibilidades? Significa mais ou menos... Isso aqui. É muita coisa, viu? É muita coisa. Isso dá 1,15 vezes 10 a 77 possibilidades. Para vocês terem uma ideia do como isso é grande, como isso é grande, isso é perto do número de átomos do universo visível. O número de átomos do universo visível é 2 elevado a 80. Estamos aqui com 2 elevado a 77. Se você multiplicar isso aqui por mil, só mil vezes a mais é o número de átomos do universo. Gente, isso é muita chave. Eu tenho que achar uma. Dentro desse catatal de chave, eu tenho que achar uma. Então, uma chave de 256 bits, uma chave de 256 bits, é considerada hoje segura. Ela é considerada razoavelmente segura. Razoavelmente não, bem segura. Aí você diz, o quão segura, João? Porque o poder computacional vai aumentando, os computadores vão aumentando, e logo, logo essa chave vai ser considerada insegura. Eu acho que não é um logo, logo, tão logo. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no cálculo. Quanto tempo levaria para testar todas as chaves de um sistema que usa 256 bits de tamanho? Vamos levar em consideração que um computador muito potente, muito potente, consegue testar um quatrilhão de chaves por segundo. Um quatrilhão de chaves por segundo. Significa um mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, imagina, eu tenho um 3, 6, 9, 12, 15. Então, seria 10 elevado a 15, eu vou conseguir 10 elevado a 15 chaves por segundo. Um computador testar tudo isso tem que ser um mega, ultra, hiper, baster, megazord e computador para testar um quatrilhão de chaves por segundo. É uma coisa que eu acredito que hoje não existe ainda. Mesmo que você julgue os mega, ultra, computadores, os super clusters de computadores, eu acho que um quatrilhão de chaves não vai chegar nem tão cedo. Mas vamos levar em consideração, vamos dar uma super turbinada nesses computadores. Ele levaria 1,15 vezes 10 a 62 segundos para testar. Isso equivalente a 3,21 vezes 10 a 58 dias, que é o equivalente a 8,81 vezes 10 elevado a 55 anos, que é o equivalente a 6,9 vezes 10 elevado a 45 idades do universo. Supondo que o nosso universo tem 14 bilhões de anos, então, o universo precisaria nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, 6,29 vezes 10 a 45 vezes. Olha, isso é muita coisa. Então, assim, uma chave de 256 bits é hoje considerada uma chave estupendamente segura. E olha que no nosso sistema criptográfico já existem sistemas com chaves de 1024 bits de tamanho. Estou falando 1024 bits de tamanho. Se 256 já gera esse exagero todo, 1024 bits, então nem se fala. Eu tentei fazer o cálculo de 2 elevado a 1024, mas o Excel não conseguiu dar resposta. O número era muito grande para o Excel calcular. Gente, isso é um absurdo de grande. Isso é um absurdo de grande. Certo? Então, estamos bem seguros por enquanto. Certo? Vamos lá. Aí vem a pergunta, a pergunta é a seguinte, sim, mas qual é o objetivo de achar uma chave? Que objetivo eu tenho? Eu acho que o meu controle remoto está aqui. Isso. Qual o objetivo de achar uma chave? Se eu quero achar uma chave, eu quero achar a chave privada. Ou para abrir a mensagem, qual seria o objetivo de, por exemplo, quebrar um hash? Que hoje os hashes também são de 256 bits. Imagina, eu tenho 18, sei lá quantos, 1,15 vezes 10 a 77 possibilidades de hash. Então, a gente testa a força bruta, a gente usa a força bruta para duas coisas. Ou para achar a chave, diga-se de passagem, a chave privada. Ou para achar o hash. Certo? Encontrar um hash a partir de uma mensagem. Certo? Ou descobrir duas mensagens que têm o mesmo hash. O que acontece é o seguinte, veja só. Por que eu gostaria de achar uma chave privada? Ou para poder abrir uma mensagem que foi criptografada para o dono da chave privada, ou para assinar uma mensagem em nome dele, forjando uma mensagem. Eu teria que achar a chave privada do cara. Ou o objetivo de achar ou de quebrar um hash, qual seria o objetivo? Seria descobrir duas mensagens que tivessem o mesmo hash. Certo? Descobrir duas mensagens que têm o mesmo hash. Quando a gente vê uma mensagem assinada, a gente sabe que a assinatura digital usou a chave privada do remetente e em cima do hash. Uma vez que eu descubro a chave privada, eu não preciso nem quebrar o hash. Eu desconsidero o hash do cara, crio um hash novo, forjo a mensagem, e aí eu posso assinar com a minha chave privada que eu achei. Mas o problema é esse. É achar a chave privada. Achar a chave privada é a dor de cabeça. Certo? Então, olha só. Por que a gente usa força bruta? Por duas questões que eu quero que você não esqueça. Certo? A gente já sabe que é impossível achar a mensagem partindo apenas do hash. Por quê? Porque o hash é uma função unidirecional. Se eu tenho uma mensagem, eu consigo calcular o hash. Mas se eu só tenho o hash, eu não consigo calcular a mensagem. Certo? A gente já sabe disso. Outra coisa que é preciso dizer também para vocês, para vocês entenderem. É impossível achar uma chave privada possuindo só a chave pública. Certo? Partindo da chave pública é impossível, porque a geração das chaves também é unidirecional. Eu lembro que eu falei com vocês a diferença entre Adão e Eva, né? Eu disse a vocês o seguinte, olha, a chave privada é gerada num computador, aleatoriamente. Ela é sorteada no seu computador. E aí, da chave privada, surge a chave pública. Então, o nascimento acontece assim. A chave pública, ela é o resultado de um cálculo feito com a chave privada. Com certeza. Porém, se eu possuo a chave pública de alguém, eu não consigo descobrir a chave privada dele. Nunca vou conseguir. Por isso que eu tenho que fazer força bruta. Por isso que eu tenho que tentar. Porque não tem como buscar a chave privada de alguém partindo da chave pública. Ponha isso na sua cabeça. Se cair na prova, a chave pública não pode ser disponibilizada. Por quê? Porque quando eu descubro a chave pública, eu consigo descobrir a chave privada. Se fosse assim, não haveria chave pública. Porque a chave é pública, porque ela pode ser publicada. E ela pode ser publicada, porque ela não oferece risco. Não oferece risco em descobrir a chave privada a partir da chave pública. Ok? Aí, nós vamos para o objetivo de descobrir isso. Qual seria o objetivo de descobrir isso? Vamos lá. Vamos imaginar que um determinado fulano, ele escreveu uma mensagem de e-mail. Ele escreveu uma mensagem de e-mail e calculou o resto dessa mensagem. Esse determinado fulano, ele tem um par de chaves, ele anexou sua chave pública na mensagem e assinou o resto com a sua chave privada. Pronto. Pronto. Nesse momento. Para aí. Para aí. Nesse momento. Qualquer pessoa que tivesse a mensagem, olha só, aqui está a mensagem, e tivesse o resto da mensagem protegido, você concorda que ninguém vai conseguir alterar a mensagem? Porque se um bisbilhoteiro no meio do caminho tentar alterar a mensagem, tentar fazer alterações na mensagem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a mensagem foi adulterada, mas o resto permanece o mesmo. Quando a mensagem chegar no destinatário, ele vai perceber que a mensagem foi adulterada, mas o resto permanece o mesmo. Então, ele vai dizer, bicho, essa mensagem aqui foi adulterada. Então, qualquer pessoa que esteja bisbilhotando essa comunicação, qualquer pessoa que esteja bisbilhotando esse e-mail, ela vai ter que primeiro abrir o hash, ou seja, quebrar a criptografia aqui, o que é fácil, porque ele usa a chave pública, mas ele não conseguirá assinar de novo. Então, ele vai ter que adulterar adulterar a mensagem, vai ter que adulterar o hash, vou chamar aqui de hash1, certo? E vai ter que pegar essa chave, que é a mesma chave do remetente, e assinar de novo. É por isso que ele precisa descobrir a chave do remetente. Ele precisa descobrir a chave privada do remetente para poder fazer isso aqui. Quando a mensagem chegar, o destinatário vai ver uma mensagem a, vai ver um hash1, vai calcular essa mensagem adulterada, vai ver que ela dá hash1, vai comparar o hash1, vai abrir a assinatura, e vai ver que, ok, essa mensagem realmente é de fulano, porque foi assinada com essa chave, ela foi autêntica, veio de fulano, e ela foi íntegra porque o hash bateu. Mas por quê? Porque o agente malicioso conseguiu a chave privada do remetente. É super difícil achar a chave privada de alguém, é super difícil descobrir a chave privada de alguém. Em primeiro lugar, ela não fica em lugar nenhum, ela fica no computador do remetente. Em segundo lugar, a chave privada, ela é um número com 256 bits, eu vou ter que testar tantas, quantas forem aqueles números que a gente viu. Então o objetivo é esse, se um agente malicioso, no meio do caminho, quiser forjar um e-mail, vai ter que descobrir a chave privada do remetente. Vai ter que fazer isso, para poder adulterar tudo. Certo? Então assim, qual é o objetivo? Aí você vai, eu vou descobrir um hash, é impossível, como eu já disse, é impossível descobrir duas mensagens que tem o mesmo hash. É impossível. Porque, por exemplo, eu tenho aqui a mensagem transferir 800 bitcoins para o endereço tal. E a outra mensagem é por favor não esqueça de limpar o cocô do seu político quando ele for pedir votos na sua rua. Essas duas mensagens, elas dão o mesmo hash. Isso é possível? É possível. O nome disso é colisão de hashes. O nome disso é colisão de hashes. Tá? Mas aí eu te pergunto, vamos supor que alguém tenha descoberto isso, o que é impossível, porque se eu tenho o hash, eu não consigo descobrir as mensagens que originam ele. Não consigo. A gente sabe que é unidirecional. Da mensagem para o hash é fácil, do hash para a mensagem é impossível. Certo? Mas essa colisão aconteceu. Vamos supor que alguém descobriu, por sorte, isso daí. Qual seria o intuito de um burlador, de um fraudador, de trocar uma mensagem como essa por uma mensagem como essa aqui? Não existe sentido. Essa mensagem não vai trazer benefício ao fraudador. O que poderia era transferir um outro valor aqui e para um outro endereço. O fraudador quer colocar seu próprio endereço de bitcoin ali para fraudar a mensagem. Certo? Mas aí vem a pergunta. É impossível você pegar uma mensagem que lhe beneficie. Se já é impossível achar uma mensagem com base no hash, é mais impossível ainda, com base no hash, achar uma mensagem que me beneficie. Não é verdade? É bem mais complicado. Então, se você levar em consideração, eu quero descobrir uma mensagem que tem o mesmo hash que outra mensagem previamente conhecida que eu desejo substituir. Quer dizer, eu tenho uma mensagem aqui, transfira R$200 para a conta tal, que dê um hash. Eu vou ter que achar uma mensagem, transfira R$200 para outra conta, que dê o mesmo hash. Gente, isso é impossível. Isso é impossível. Eu já vou repetir isso. Se eu parto do hash, eu não consigo descobrir quais mensagens originam aquele hash. Eu não consigo. Imagina ainda achar uma mensagem que me beneficie, uma mensagem que seja favorável à minha pessoa. É bem improvável. Então, o ideal seria encontrar a chave privada do remetente. Encontrar a chave privada do remetente é o ideal. Por quê? Porque aí eu posso interceptar a mensagem, alterar para o que eu quero, calcular um hash novo e assinar com a chave privada do remetente. Enganando a pessoa que vai receber. Mas achar a chave privada do remetente também é impossível. É bem improvável. Se você tomar as atitudes e as precauções corretas, é bem improvável. Ok? Então, isso foi para ilustrar, deixar claro como é seguro o sistema de criptografia que a gente utiliza. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar com certificação digital, que é um conceito institucional sobre assinatura digital. Mas no material de apoio, você vai ler no capítulo de criptografia e afins, dentro da parte de criptografia, existe um subtópico chamado tamanho das chaves. Não existe nenhuma questão proposta sobre isso. O tamanho das chaves é apenas para ilustrar isso que a gente viu hoje com vocês. Ok? Então, a gente se vê no assunto de certificação digital, que é o nosso último assunto desse módulo. Até lá, se Deus quiser.